Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o GIMP. Hoje nós vamos ver como fazer esse efeito de texto vazado em bloco. É simples de fazer e é super rapidinho. Vocês vão ver, a partir de um documento em branco. Tá ok? Vamos começar? A primeira coisa que eu vou fazer é abrir um arquivo novo, vou deixar do tamanho que tá, ok, veio branco. Eu quero um canal alfa, então eu clico no botão direito do mouse e vou adicionar canal alfa. Agora eu posso vir aqui em editar e limpar ou apertar o botão delete no meu teclado. Eu vou pegar a ferramenta de texto e eu vou escolher a fonte Verdana Bold. O número aqui para o tamanho do meu documento que fica bom é 500, que eu já fiz o teste. Eu vou escrever aqui, GIMP, vou pegar a ferramenta de mover e vou dar uma mexininha aqui mais ou menos no centro. Botão direito do mouse na camada, alfa para seleção. Agora eu preciso botão direito do mouse, camada, nova camada, com transparência e eu vou ativá-la. E vou pegar agora, selecionar, aumentar. Aumentar a seleção por 50 pixels. Para esse tamanho de fonte, para essa fonte nesse tamanho eu já vi que 50 é bom. Eu preciso trocar a cor para branco, pegar o baldinho e agora eu vou preencher a seleção com o branco. Selecionar, nada. Agora eu pego esta camada que está em branco, ponho ela para baixo da camada com escrito em preto e deixo ela ativa. Eu vou a filtros, desfocar, movimento linear desfocado. E aqui eu vou calibrar. O ângulo precisa ser alguma coisa bem próxima de 140, que foi um número que eu achei no meu teste. E o comprimento, para esta letra, neste tamanho, tem que ser algo um pouco menor que isso. Perto de 185, mais ou menos. 180. Aqui está bom. Ok. Agora, em cima da camada branca, eu clico com o botão direito do mouse e peço o alfa para a seleção. E eu vou pegar o baldinho com a cor branca e começo, dentro desta seleção, a clicar para pôr cor. Você vai vendo, ó, cada vez que eu aperto, ele vai aumentando mais a extensão até onde o branco está indo. Esse é o meu objetivo, tá? É deixar aquilo que esteve esmaecido, sólido. Então, eu tenho que ir apertando várias vezes aqui. Eu posso te dizer que, para fazer este vídeo, eu apertei umas 40 vezes o baldinho, tá? Depois que você terminou esta empreitada, de pôr a cor aqui, via baldinho, nós vamos selecionar nada. E agora, nós vamos mexer aqui a camada preta. Então, vamos pegar a ferramenta de mover, só que tem que ativar a camada com o que está escrito em preto, né? E nós vamos mover aqui, pôr o escrito em preto, que seria o começo deste bloco, né? Que foi feito a partir das letras, porque nós vamos fazer o efeito de vazado agora. Não tem... é meio no olho aqui, tá? Então, não tem uma medida para dar para vocês. A gente tem que fazer meio que, entre aspas, por tentativa e erro. Eu vou pôr aqui, assim, mais ou menos. Vamos ver. Acho que não vai ficar perfeito, mas vai ficar o suficiente para a gente ver qual que é o resultado do efeito que eu estou querendo. Agora, eu clico com o botão direito do mouse e peço alfa para seleção, para que o preto fique selecionado. Eu ativo a camada branca, tiro a visibilidade do preto e eu venho aqui a editar, limpar ou aperto o delete no nosso teclado. Eu só fiz o efeito vazado, é só vir aqui selecionar nada e tá pronto o nosso efeito. Era isso aí que eu queria fazer, uma escrita em bloco vazada. Eu vou aqui mexendo o nosso fundo para a gente fazer uma composição bacana. Eu vou tirar a visibilidade do escrito. Com a camada de fundo ativa, eu vou a filtros renderizar ruído. E vou pedir aqui o plasma. Vou mexer na turbulência um pouquinho. Para deixar ele bem suavezinho, ok. E é só ligar aqui a visibilidade de novo do nosso escrito. E era esse o efeito que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá legal? Tchau. 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 Tchau.